E aí galera, tranquilo? Hoje eu vou pegar uma pegadinha pro Inui Eu falei com ele que a gente só ia ali no restaurante Depois a gente vai na igreja e eu vou casar com ele É uma surpresa, o que vocês acham aí? Vocês acham que ele vai gostar? Se tiver mais ideia de pegadinha pra eu fazer pro Inui Deixa aí no comentário hein galera, deixa aí Uau Ih, pela guitaria aqui mesmo Será que ele vai gostar do meu cabelinho, não? Vem cá nessa porra Vem cá nessa porra Gente, cheguei pra festa Pestinha Vixe, o marido chegou hein, ó Você gostou do meu novo penteado? Eu gostei Caralho, você dormiu? Acordou agora? Você não gostou não do meu novo cabelo solto? Pelo amor Ô boi, ficou ruim boi Ah é, mas o seu cabelinho boi lambeu divididinho De igual um índiozinho é bonito, né? Agora o meu não pode Não, mas o meu é natural, pô Qual foi? Tu acabou de acordar no meio do que você tá usando? Palmo Olive? É Palmo Olive que você tá usando? É por isso que tá assim? Eu acho que é... Eu acho que é palmo O meu cabelo aqui, cara É, meu cabelo não, mas calma aí, pô Relaxa Aí, aí sim, aí ficou legal Ficou legal, ó O rapor agora é quente? Não, é só prender aqui com as presilhas Te fuder, velho Te fuder Para de me... Que isso? Não cai não Calma, amor, hein? Não cai não, amor Calma, amor, hein? Não cai não Eu sei que você cai de paixões por mim Amor não, para Para, cara Amor não, calma aí Ah, é? Eu te falei, mano Para E esse negócio duro aqui embaixo? Sai fora, pô P***, você tá bagunçando aqui no banheiro, é porra Desculpa Esse aqui é o dono do bar, esse velho aqui Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Eu tô pegando seu marido ali Meu nome é seu, cala a boca Meu nome é seu, Juca Eu tô conversando com o seuzinho aqui Você até que é jeituzinho, hein? Você é dono desse estabelecimento Obrigado, obrigado É, eu que sou dono aqui A minha mão tá um pouco suja Porque eu tava botando o dedo Não tava coçando cor aqui Eu tava um pouquinho preto Aí eu construí isso aqui, né? Pra galera que vem aqui pra igreja ali A gente pra cá encher a cara, né? Porque é tudo mentiroso Mas você é bem de vida? Sim, você é bem de vida Você é o cabeça branco? Aí eu tenho aqui, ó Leite de miápica Que é o mais vendido aqui É esse aqui Leite de miápica Você que é aquele cara daquela música? O dono da lancha é o cabeça branca O lancha é o cabeça branca Cabeça branca Cabelo de banana Sai de cima da porra da mesa Rapaz, ó a porra do Whisky Daniels aí Jack Daniels aí Sai daí, cara Esse cara aí, mano Eita, ele sentou Não pode, não pode, não pode, não é? Ih, ih, ih Ih, mano Ó, deu pra ver até o... Deu pra ver, ó Dá pressão, não Deu pra ouvir Abri a garrafa com o Anderson Esse cara aqui é o mais fama Ah, não, cara Vou ter que chamar o Chico Bento aqui, é, velho Não acredito não Que que é isso? Tem ali, ó Duas loirinhas ali embaixo da escada ali, ó Que duas loirinhas? Duas puta aqui, ó Uma cabeçuda pra um caralho Ai, porra Você tá me traindo? Você tá me traindo? Você tá me traindo? Não, que é isso? Você tá me traindo? Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí? Da igreja? Na frente da igreja Vai chegar um Uber agora Pra buscar a gente Pra ir pro lugar muito legal Pra continuar a festa Vocês querem ir? Bora então É, uma festa surpresa Eu quero beber, eu quero beber Vai ter bebida dentro do carro? Vai ter bebida dentro do carro Você vai ficar bem bêbado É o nosso casamento, ele é lindo. O padre é muito danado mesmo. Mais conhecida como mãe do Takemichi. Essa aí é boa mesmo. É uma loira, safada. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu não sei. A gente vai casar agora, amor. Quem? Casar com quem? A gente vai casar, eu e você agora. É porque ele também é padre. Olha o que Deus faz com a gente. Olha o que Deus faz com a gente. Eu estava lá vendendo leite de miápica e agora eu estou aqui na igreja casando dois filhos de uma puta, vagabundos, de gangue. É nóis mesmo, é a gente. A gente vai casar. É nóis. Calma, quem vai casar? Eu e você. A gente vai casar. A gente vai casar. Que isso? Que isso? É minha esposa, olha. Meu marido e esposa. É nóis. Bora, bora. Vai galera, o caso é mito. Vem padre. Casa a gente logo, padre. Bora, bora, bora. Tem de acordo com a minha religião, entendeu? Eu posso falar meus votos, padre? Posso falar meus votos? Chico's Christ. Chico's Christ. Eu posso falar meus votos? Pode falar, pode falar. Inui. Parabéns. Desde o dia que a sua irmã morreu, eu sempre quis casar com você porque você parece com ela. É isso. Para aí, mano. O cara tá com... O cara precisa de um psiquiatra, mano. Não precisa de um casamento, não. Qual foi? Tu gosta? Chico's Christ. É Chico's Christ, cara. O que ele tá falando? Esse cara aqui. É se fuder. Bem-vindo todos à igreja do Chico's Christ. Estamos aqui. Isso não vai valer. A gente vai casar sim. Vou casar aqui os cara. Preste atenção, porra. Essa moça aqui vai casar contigo? Não, é você. O cara tá caindo, velho. Sai aqui, sai aqui. Aqui no código 51 civil da igreja pastora Clementina Morais de... Mulher não fala. Chico's Christ. Não vai dar esse velho. Estamos aqui hoje reunidos para realizar uma cerimônia. As famas. O nosso Deus Chico's Christ. Amém. 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 Dois chantas. Filhos de uma... Não. Pura mulher. Por outro, não é? Aqui é obrigado. Amigos e família. Casa a gente logo, cara. Calma. Antes do casamento... Pode beijar a noiva. Aeee. Aeee. A gente tá casado, amor. Que isso? Que isso, cara? Vem cá. Vem cá. Vem cá, cara. Vem cá. Vai, Chico's, paga aí. Vai, Chico's, paga aí. Vai, Chico's, paga aí. Agora você é minha mulher. Agora você é minha, a gente é casado agora. Oh, oh, oh. Eu lembro que eu te liguei Querendo saber um pouco de ti Mas cê não liga Nem um pouquinho pra mim Mas eu cansei E eu também percebi Ficou os pedaços que cê me tira Daqui a pouco agora tem Outra badia que tá sentando em mim Enquanto eu tô no quarto Pulando fininho Fica gostoso Vai ficar no escurinho Mas sem barulho